Glória a Deus, bom dia, bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Olha, Deus colocou algo no meu coração e eu quero te entregar nesse instante. Eu estava pregando acerca de a sua determinação estabelecerá a sua realidade. Isso mesmo, a sua determinação vai estabelecer a sua realidade. Nós precisamos entender a respeito de determinação. Quando nós somos determinados, quando nós determinamos, as coisas acontecem. Nós vencemos barreiras, nós vencemos dificuldades, nós não somos parados pelas circunstâncias. E uma coisa que você precisa entender, não deixe que ninguém determine até onde você pode ir, mas que você seja uma mulher determinada, que você seja um homem determinado. Muitas coisas irão fluir na sua vida a partir do momento que você for determinado, a partir do momento que você determinar e for determinado. A Bíblia vai dizer no livro de Jó, no capítulo 22, no verso 28, determinarás tu algum negócio e ser-te afirme, e a luz brilhará em teus caminhos. Inclusive, eu quero te convidar a assistir esta pregação, hoje à noite, aqui no canal Palavra Online. Às sete da noite, eu estarei ministrando uma palavra sobre isso, que vai abençoar muito a sua vida. Tema da mensagem, né? A sua determinação estabelecerá a sua realidade. Não perca esta palavra de Deus em nome de Jesus. Então, às sete da noite, aqui no canal Palavra Online, vai entrar esta pregação. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e abundante, que é nesse instante ser um profeta de Deus na tua vida orando por você. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, é momento de orar. Senhor Deus, de poder e de graça, meu Deus, que a tua glória e o teu poder sejam derrubados sobre mim, sobre esta pessoa que está me assistindo, sobre este homem e sobre esta mulher. A minha oração, nesse instante, é repreendendo o espírito de desânimo, de fraqueza, de depressão, de angústia, de tristeza. Meu Deus, de esmorecimento. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja ativando esta mulher, ativando este homem. Haja determinação, haja a unção do Senhor, haja o poder do Senhor nesta vida. Meu Deus, eu repreendo esta tristeza, eu repreendo este espírito de angústia, eu repreendo este espírito de desânimo, que não ajuda, mas que só atrapalha. E que eu quero agora, Pai, declarar a falência do desânimo, a falência do mal, e abençoar esta vida, Pai, com toda a sorte de bênção. Que esta semana seja uma semana de grandes realizações da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então já se inscreve agora mesmo, para que você não perca nenhuma palavra de Deus para o teu coração. Compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas. Vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até amanhã.